Olá, amigos de Três Lagoas, aqui é o deputado estadual Lucas Lima, do Amor Sem Fim. Estou hoje recebendo aqui o meu parceiro de partido de solidariedade, vereador atuante principalmente na área da educação em Três Lagoas. E foi com essa atuação do vereador Flodoaldo que veio até o meu gabinete e hoje está aqui na minha casa, e nós firmamos um compromisso de mandar várias emendas para a educação em Três Lagoas. A gente atendeu duas emendas para a escola Edvardes, foi uma emenda de R$ 40 mil e também outra de R$ 40 mil, totalizando R$ 80 mil. O que foi feito lá, Flodoaldo? São duas emendas lá para a escola Edvardes Corrêa, do diretor Júnior, um abraço aí para o Júnior. Abraço Júnior. A primeira emenda, foram compradas 26 aparelhos de ar-condicionado. A escola Edvardes Corrêa é a primeira escola do nosso município de Três Lagoas completamente climatizada, não com os aparelhos de climatizadores, e sim com aparelhos de ar-condicionado. A escola tem 13 salas de aulas, onde dois aparelhos serão instalados em todas as salas de aula. E essa é a nossa primeira emenda parlamentar de R$ 40 mil. Com a segunda emenda, foram comprados materiais, tanto esportivo, como materiais de construção, também como materiais da área educacional. Foram comprados também kits educacionais, que seriam computadores. E aí, parê, também a gente acha que é muita coisa, mas rapidinho se gasta, comprando computador, comprando tinta, comprando itens esportivos. Então, totalizando aí duas emendas de R$ 40 mil, totalizando R$ 80 mil. E também mandamos uma emenda de R$ 40 mil para a Escola Fernando Corrêa. Escola Fernando Corrêa. O que foi feito na Escola Fernando Corrêa? Fernando Corrêa, diretora Sônia, diretora Selminha. Na Escola Fernando Corrêa, então, é a escola que eu trabalho, dou aula lá, tanto no período matutino como no período vespertino. Foram comprados três aparelhos Pentium 7, foram comprados uma geladeira, foram comprados armários, foram comprados estande para biblioteca. Também itens de reforma, como tintas, e algumas outras coisas que eu também não gravo tanto. A escola está impecável já. O Edvardes ainda está em processo de instalação. Perfeito. Mas o Fernando Corrêa, quem for lá visitar, mas para o ano de 2021, as duas escolas estão impecáveis. E volta a falar, o Edvardes vai ser a escola onde os alunos estudarão como se fosse escola particular. Todas as salas climatizadas. Emenda parlamentar, a qual eu venho agradecer a conquista do nosso deputado Lucas de Lima, que conseguiu três emendas parlamentares para o nosso município de Três Lagoas. Gratidão aqui, Lucas de Lima. Fico feliz, Flodoaldo, de a gente investir em educação. A gente está investindo no futuro de todos. E realmente a educação muda as pessoas. E essa é a grande frase. E a gente assume já esse compromisso para o ano que vem. Já fica assumido aqui contigo, que eu sei que você vai me procurar de novo. Vou mesmo. Com certeza. E a gente assume esse compromisso. E enviar no mínimo mais 120 mil ou 200 mil reais para a reforma e utilização desse dinheiro em várias escolas aí de Três Lagoas. E eu já vou falar para você que tem escola da rede estadual que já está me procurando. Com certeza. E tem escola que está até me cobrando, porque eu fui diretor de uma escola estadual que eu não consegui emenda. A escola Luiz Lopes de Carvalho, da diretora Solange Mithier. Então eu até fico feliz de saber que a gente vai ter novamente. Alô, diretora Solange Mithier. Compromisso assumido aqui pelo deputado Lucas de Lima. Gratidão, gratidão. Ano que vem a gente vai enviar umas emendas aí para a escola. Isso mesmo. Em 2020, eduque seu voto. Professor Flodoaldo, 77222.